Oi, boa tarde. Hoje eu estou recebendo das mãos do meu querido Grand Mestre João Rezende, meu certificado da CDJJB, de quarto grau, da equipe PREV, do qual eu tenho o maior orgulho, o maior prazer, a maior felicidade de fazer parte. Nós temos a equipe Família Machado, mas somos oriundos, sempre seremos do Grand Mestre Rezende, uma pessoa que eu ostino, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Tanto que me trouxe pra equipe, que não é paizão não, é um avô das crianças todas lá de Tozeiro. Todos, todos os meus filhos. E de Caçapava também. Caçapava também, é nosso irmão Robson, pai. Aninha é uma pessoa que eu estimo, que eu gosto pra caramba, ela sabe muito, a gente briga, discute, mas é uma pessoa sempre coerente, gosto muito das coisas, dos conselhos que ela me dá e eu carrego isso no meu coração. Não só no Jiu-Jitsu, porque no Jiu-Jitsu eu aprendi muito com eles e continuo aprendendo. Mas desde já eu agradeço por essa honra de estar fazendo parte da equipe. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre. Obrigado, viu, Donato? Não tem nada, pai. Obrigado, sim. Ele tá chorando. É isso aí. Estamos juntos misturados aí. Carmosisco e o outro.